Música Voltamos ao colégio de debate falando a respeito da coleta seletiva e do reaproveitamento do lixo no Rio de Janeiro. Fernanda, Leandro, como é feita essa coleta, esse recolhimento do lixo? Existem pontos fixos para a comunidade, para as pessoas deixarem o lixo que é reaproveitado ou não? Sim, já existe um ecoponto do Projeto Favela Mais Limpa, no qual os moradores, já conscientizados e cadastrados, eles pegam o seu resíduo separado e levam, limpo, claro, para o ecoponto. E lá, depois de 30 dias gerados pontos, a gente reveste aquilo em mercadoria. Digamos, uma vassoura tem 8 pontos, ele adquiriu 30 pontos, ele vai levar vassoura, um pão de chão, entendeu? É tudo calculado durante 30 dias. E também a gente tem um trabalho, além dos moradores, em todo o perímetro também do asfalto, que a gente faz um trabalho de coleta, doação, escolas, condomínios e comércios também, que doam o seu óleo também ou fazem também a escolha deles da permuta. A gente troca, dá para a lanchonete material de limpeza e isso eles doam óleo para a gente, assim como as escolas também fazem as mesmas coisas também. E a gente tem que potencializar o projeto a cada dia, precisando sempre da doação dos condomínios e escola, para a gente poder ajudar na infraestrutura e potencializar e espalhar o nosso projeto em outras comunidades também, que há uma grande necessidade dessa diminuição do lixo. E que tipo de material que pode ser reaproveitado? Nós falávamos aqui o plástico, o papel e aí inclusive você falou que a lata é muito difícil. Por quê? A lata que eu falo não é a lata que você consome da Coca-Cola, lata de cerveja, porque essa é alumínio. Aqui não é alumínio. Essa tem uma dificuldade muito grande também para você reciclar esse material, porque tem uma barganha muito baixa, o seu valor é muito baixo, assim como o vidro também. A gente consegue hoje trocar o vidro, mas só que hoje a barganha dele ainda é muito baixa, mas tem como a gente ainda fazer essa venda do vidro. O que a gente precisa hoje é não ter repassador. Esses repassadors é o que diminui o nosso poder de barganha. Mas é um grande problema, é como eu estou falando da doação, porque a gente com a doação pode juntar com o que a gente já compra do projeto exclusivo que a gente faz, dos catadores que a gente paga na hora, porque eles precisam comer, eles precisam tomar o café deles, etc. e tal, a condução e tudo. Já os moradores é diferenciado, os moradores a gente troca com material de limpeza. Para justamente a gente ter uma quantidade de material e poder barganhar com aquilo, porque quanto mais material, a gente diminui os repassadores e tem uma grande quantidade de valor agregado no produto. Se a gente não consegue aumentar esse valor no produto, a gente também não consegue aumentar para a comunidade também. E a comunidade acha não justo o valor que está sendo trocado e acaba não se conscientizando. Fernanda, você me falava aqui que você está fazendo um estudo, uma pesquisa, sobre os lixões. Ainda no Rio de Janeiro existem alguns aterros sanitários, mas todo mundo se fala em fechar e acabar com isso. Qual é o estudo que você tem feito para ajudar esses catadores? Porque muita gente vive disso, né? É, na verdade, não sobre os lixões. A questão é, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi determinado que todos os lixões fossem extintos e fossem só criados aterros sanitários. Isso é um processo que está acontecendo em todo o Brasil. E existia um prazo para acontecer até agora, agosto de 2014. No entanto, isso ainda está em andamento. Agora, eu acho que a questão mais interessante aqui que a gente tem que ponderar é a responsabilidade de cada um pela geração do seu resíduo e a administração desse. Porque nos condomínios, por exemplo, já é uma lei que se faça a coleta seletiva. Inclusive, em edificações acima de três andares. Foi uma lei sancionada há dois anos, se eu não me engano. Mas a questão é a seguinte. Hoje, quem... Eu fiz uma pesquisa domingo nos prédios, entrevistei 20 porteiros no Posto 6, ali em Copacabana. Desses 20 prédios, seis estão fazendo coleta seletiva. E um deles está fazendo a coleta correta. E o que fez isso acontecer nesse prédio? Uma síndica que há três anos resolveu realmente fazer a coisa correta, fazer a coisa a caminhar. Então, ela foi a cada apartamento e explicou, olha, nós precisamos colaborar para o meio ambiente. A gente precisa realmente fazer a separação do lixo. É a nossa responsabilidade. Então, o que vai acontecer? A gente vai criar uma estrutura sinalizada para que vocês, na hora, reconheçam de que forma vocês têm que descartar. Envolver os funcionários. E aí, o processo foi indo, né? Foi indo e aí o porteiro falou assim, Fernanda, cada vez que ela, que um morador saía fora da... Jogava orgânico junto com o reciclável, ela me pedia para deixar até o lixo cheirar mal. E aí, a pessoa ligava para reclamar que a gente não tinha recolhido. E aí, ela ia, checava e aí chamava o morador. Mas por que que isso está acontecendo? De quem falhou aqui nesse processo? Você não sabe que isso tem que ser descartado de forma separada? É a educação ambiental. E eu acho que essa questão da coleta seletiva, ela está o tempo inteiro sendo falada. Eu acho que, assim, a gente sabe da importância de não se jogar lixo na rua e sabe do valor que os catadores têm, porque são agentes ambientais, são os grandes responsáveis pela limpeza junto com os garis da Conlurbe. Mas essas pessoas diferentes do garis da Conlurbe, que têm um salário, eles dependem dessa matéria-prima para sobreviver. E trabalham nisso, não é há quatro anos, quando a política nacional foi sancionada. Trabalham nisso há muito tempo. Vi de Jardim Gramacho, quando foi fechado, o que aconteceu? Eram 500 catadores fazendo coleta de lixo ali. Então, eu acho que essa conscientização, cada um tem que ter. E eu acho que a questão da doação do reciclável, eu acho que também é importante. A pessoa ter consciência que, se ela faz aquela separação do lixo, se ela faz a triagem do lixo orgânico e reciclável, faz a limpeza daquele lixo, ela tem que saber que, quando vier uma empresa que coleta seletivo, ela vai levar aquilo para um galpão, onde aquele lixo vai ser acondicionado e vai ser trabalhado por pessoas que estão ali, são catadores, que foram inseridos dentro de um contexto de uma cooperativa. E se a gente trabalha a limpeza do reciclável, a gente faz com que a gente melhore a qualidade de vida no ambiente daquelas pessoas que estão ali dentro dos galpões fazendo a triagem do material. E o seu próprio ambiente também, que você está limpando, você mesmo está fazendo a triagem e ajudando outras pessoas. Eu acho que tem a rentabilidade em si, o lixo você consegue ganhar tudo, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão mais da saúde, entendeu? A saúde em tudo, porque depois que você fica doente, já era o problema, não tem mais volta. Não é só a renda, vou ganhar isso. É, não, no caso da comunidade, a questão de você administrar a geração de lixo é uma coisa crucial. Claro, claro. Porque se você tem um ambiente insalubre, na comunidade são muitas vielas, são encostas, e se as pessoas não se educam, o lixo acarreta desabamento. Então, é uma reação em cadeia. Por isso a importância da educação ambiental para esse tema. Exatamente. O próprio onde eu comecei o trabalho, no Catagala Pavão Pavãozinho, teve um problema de lixo, né? Que morreu várias pessoas quando teve uma chuva. Eles jogavam lixo no local, entendeu? Quando veio a chuva, saiu levando um monte de gente, morreu muita gente nessa época. E, até hoje, o pessoal não se conscientizou. E, graças a Deus, com o projeto, agora as pessoas estão mudando, a consciência estão vendo realmente, entendeu? Como a gente pode ser um ser humano melhor, como a gente pode mudar o mundo, ou pagar uma coisa que a gente nunca vai conseguir pagar, né? O que a Terra nos oferece, né? E o que o projeto faz com essa matéria-prima recolhida, com esse lixo? O projeto, ele destina, né, esse material para cada tipo de empresa. Um, por exemplo, o orgânico, a gente pega uma parte dele e transforma em sabão para voltar para a comunidade, né? A gente faz o reuso do óleo, que é o óleo queimado de cozinha, não o óleo de motor de carro, essas coisas. É bom explicar isso também. E uma parte dele que sobra, a gente manda para fazer o biodiesel. Agora, o PET, lata, esse tipo de plástico, ele volta a ser uma nova cadeira, um novo balde de lavar roupa, a latinha volta a ser uma cadeira de alumínio, luminária, ou novas latas também. Quem são os compradores? Quais são essas empresas? Quem se interessa por esse material? Bom, as empresas que a gente, hoje a gente trabalha, são três empresas que ficam no Jacaré e uma empresa que fica em bom sucesso, né? Hoje em dia, Jacaré, eles estão com uma quantidade muito grande de empresas que trabalham com reciclagem. Então, a gente é tipo bolsa de valores, né? A gente tem que ter várias vertentes, né? E ver quem é que está com o maior preço para a gente também oferecer um maior preço para a comunidade também. É assim que a gente consegue mobilizar o projeto e a gente vai ligando, ver se você está com o 1,70, 1,80, 3, aí vai subindo o valor e a gente vende hoje para quem está com o maior valor no mercado. Então, a gente leva para esses lugares, né? Todo o material, mas a gente leva para os lugares que tem, assim, por exemplo, tem cinco vertentes onde eu vou levar o PET, a lata, etc. A gente tem que fazer um estudo muito antes, pelo menos, assim, umas duas semanas antes, né? Do valor do material. E o valor, é tipo você valor, sobe e desce toda hora, sobe e desce toda hora. Final de ano sobe, início de ano sobe, por causa do grande consumo, então eles não estão precisando tanto de matéria-prima e eles abaixam o preço. Então, você tem que estudar quem está com o maior preço para poder oferecer e ter barganha também com os próprios moradores também ou o catador da rua. E com isso a gente vai trabalhando e potencializando o projeto. Tornando o projeto um negócio sustentável. Exatamente, o projeto sustentável. Que é o objetivo. E transformar hoje um projeto sustentável é muito difícil, entendeu? Porque você tem que ter toda uma estrutura para a triagem, né? O maquinário, que hoje o maquinário de reciclagem ainda é muito caro. E a gente conta também com o projeto que a gente tem para mandar também para o BNDES, que tem uma linha de financiamento para resíduos sólidos também. E a gente está contando com isso também, a gente poder potencializar não só o projeto que existe hoje nas cinco comunidades, mas sim também em outras comunidades que podem ser contempladas com essa qualidade de vida. Ok. Eu quero agradecer a participação de vocês, desejar bom trabalho, boa sorte. É que as pessoas têm cada vez mais conscientização da reciclagem do lixo. E nada de lixo no mar. Com certeza. Com a coleta seletiva a gente impede o lixo de chegar no mar. No mar e em lugar nenhum. Se você gostou deste programa e quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho